Oi pessoal, se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você está procurando o Max Prost, esse tratamento aí pra homens, né? Eu vim falar um pouquinho sobre ele, se realmente ele é bom, se funciona. Eu também quero te passar a maneira correta de você usar o Max Prost, pra você ter bons resultados, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, que é bem importante. Eu também quero te dar um alerta super importante sobre o site oficial do Max Prost, tá bom? Então, galera, o Max Prost foi desenvolvido pra homens que têm problemas aí na próstata. Esse é um assunto muito delicado e normalmente quase ninguém comenta sobre isso, mas é muito importante. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. O Max Prost te ajuda aí com dores na próstata, né? Ele tá sendo tão procurado, né? Porque ele tem um ingrediente raro que foi encontrado por pesquisadores, né? Ele tem um ingrediente raríssimo aí na sua composição, que faz muito bem aí pra saúde, né? Da sua próstata. E também ele tem rizoma de cúrcuma, né? Que auxilia ali na reposição hormonal masculina. Então, assim, por isso tantos homens procuram e indicam o Max Prost, tá? Porém, antes de falar sobre mais benefícios do Max Prost, eu quero te deixar um alerta muito importante. O Max Prost é indicado por vários especialistas e com isso, pela grande procura, né? Os golpistas acabam falsificando o site oficial do Max Prost. Então, assim, se você encontrar esse tratamento no Mercado Livre, OLX, na Shopee, desconfie, pois pode ser um produto falsificado, tá? Esse tratamento é vendido apenas no site oficial. E pra te ajudar, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição do vídeo. E também fixado nos primeiros comentários. É um link azul, não tem erro. Clicando, vocês já vão cair diretamente no site oficial do Max Prost, né? Então, como eu tava falando anteriormente, ele ajuda aí com problemas na próstata, ele reduz o inchaço, ele também regula ali o fluxo urinário, né? Acaba aí te dando mais desempenho sexual e também te ajuda na imunidade, tá? Então, assim, ele é mesmo um tratamento bem completo, tá bom? Sem contar que ele não tem nenhuma contraindicação, é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde e tá sendo muito indicado por vários especialistas, tá? Então, assim, vale bastante a pena. Outra coisa bem interessante, eles oferecem 30 dias de garantia. Então, assim, se você estiver usando dentro de 30 dias, não começar a ver os resultados que ele traz, é só vocês entrarem em contato com o suporte do Max Prost, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? Eles também oferecem frete gratuito, pra mim é super interessante, né? Porque muita gente deixa de comprar algo na internet por conta do frete, que às vezes não compensa. E também, vocês acabam ganhando desconto aí nos kits do Max Prost, né? E ganham e-book, tá? E-book aí com dicas pra você cuidar aí, ter uma boa saúde aí em relação à sua próstata. E como eu falei no começo do vídeo, eu quero te falar a maneira correta de você usar o Max Prost, tá, galera? São duas cápsulas por dia, normalmente de 12 em 12 horas. Então, assim, se você tomar às 8 da manhã, um exemplo, tá? Se você tomar às 8 da manhã a primeira cápsula, você tem que tomar outra às 8 da noite. Deixa sempre algo aí que te faça lembrar, deixa em algum lugar estratégico. O pote, né? Deixa sempre no lugar estratégico. Ou coloca o celular pra despertar, pra vocês não esquecerem. Pra vocês realmente conseguirem fazer o tratamento correto e terem aí bons resultados com o Max Prost, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria mesmo trazer as informações do Max Prost pra vocês. Falar um pouquinho sobre ele, né? Também dar esse alerta muito importante sobre o site oficial, pra que você realmente receba a sua garantia, tenha frete grátis. E o mais importante, que você receba um produto original, tá bom? Então é isso. Os homens aí que estão usando o Max Prost, ou você que é mulher, conhece alguém que tá usando, às vezes pai, tio, esposo, né? Deixa um feedback aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários. Assim que possível, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então é isso e até mais!